É extremamente importante nós fazermos uma reflexão sobre essa data importante, quando o Brasil deixou de ser império para se transformar em república, em 1822. Então, mostra que o Brasil tem uma história de democracia, um Estado democrático de direito avançando muito, e nós tivemos aí grandes governantes nesse período. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, nós conseguimos constituir uma nação, uma nação sólida, uma nação coesa. E o mais importante de tudo isso, nós precisamos resgatar valores, valores morais, valores éticos, mas valores nacionalistas, valores de patriotismo, valor de uma nação. Uma nação só é forte com esses sentimentos. Nós temos que formar isso, isso é um processo constante. da valorização, da simbologia de uma pátria, de uma nação, de uma constituição, de uma sociedade. Sabemos, 200 anos, é um período curto ainda, como o senhor falou, sobre a questão dessa formação da independência, 200 anos. E como que é na questão política? Você acha que tem que avançar muito ainda? Como que funciona? Jerônimo, lamentavelmente, o Brasil está numa situação muito difícil. Nós não esperávamos passar por esse momento que nós estamos vivendo. O mundo inteiro. Nós tivemos nos Estados Unidos um governo sectário. E o Brasil está vivendo um momento de muita divisão. E a sociedade não merece isso. O Brasil não merece isso. O Brasil tem um histórico de um país pacificado, um país coeso, um país irmão de todos os países. Desde o Império à República, o Brasil tem essa história. E hoje o que nós estamos acompanhando é exatamente um sectarismo, extremismo, tanto de direita como de esquerda. E nós não merecemos isso. Nós precisamos de líderes que consigam governar olhando para a frente, olhando uma pátria, olhando uma nação, com todos os simbolismos que nós precisamos. Que é a constituição de um Estado forte, de um país forte, de uma nação forte. Para celebrar a CIS, desfile cívico. Olha, é exatamente isso. Nós queremos... É 200 anos. É uma história. Comparada a outras nações do mundo, lógico que não. Mas nós tínhamos cidades-estados, países, impérios e tantas outras formas de governo. O Brasil, com 200 anos, é uma jovem pátria. E 200 anos, com certeza, para os nossos jovens que estão vindo aí, servem sim de lição. Nós temos que debruçar nos livros de história e buscar entender o momento que nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo em Assis é resgatar o tradicional desfile de 7 de setembro, que ficou abandonado por muito tempo. Eu me lembro, eu já sou um pouco de idade, quando nós completamos 150 anos de independência. O Brasil inteiro fez desfile. Na época, nós tínhamos um regime militar. Nós tínhamos essa simbologia muito forte. E agora nós precisamos resgatar isso. 200 anos, vamos fazer aqui na Dabi Passarinho o tradicional desfile com toda a nossa comunidade, com toda a nossa estrutura do município. Mas convidamos também entidades. Convidamos o tiro de guerra, a polícia militar e tantas outras entidades para que possa estar amanhã ali na Dabi Passarinho, fazendo desfile e comemorando esse momento tão importante que é 200 anos de independência do Brasil. Essa questão de tirar um pouquinho dos desfiles cívicos, do centro da cidade, de alguns eventos, e trazer para os bairros. Como que a administração vê isso? Olha, faz parte do nosso governo, Jerônimo, de nós mantermos no calendário oficial do município o tradicional desfile na Avenida Rua Barbosa. Isso a gente não abre mão, é o aniversário da cidade. Agora, nós descentralizamos esses eventos porque a cidade cresceu muito. Se nós compararmos a 10, 20 anos atrás, e hoje, a Dabi Passarinho é o segundo polo comercial mais importante de Assis, é o bairro mais populoso de Assis. Então, por que não levar o desfile na Dabi Passarinho, como nós já fizemos na Pascoal Santilli, e esse ano nós estamos fazendo na Avenida Dabi Passarinho. Com certeza, no próximo ano, vamos presentear aquela comunidade ali da Vila Progresso, Jardim Paraná, na Pascoal Santilli. Então, descentralizando, indo até a população, faz parte do nosso governo de um olhar de fora para dentro. E o desfile contempla isso, contempla essas ações. Levar a cidadania, levar respeito, levar a simbologia de patriotismo no desfile de 7 de setembro. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos lá.